Rapaziada, é uma satisfação estar aqui, certo? Agradecer de coração a todo mundo que colou aí, certo? É isso que faz a gente ter uma consciência, certo? Uma coragem pra seguir em frente na parada Representamos o hip hop Representamos o break Representamos o rap Representamos o grafite e o DJ, certo? Vários colam, várias paradas falam O rap tá virando pop Mas aí, eu tô nisso há mais de 10 anos Meu parceiro DJ Nenê nem se fala Mas aí, só o verdadeiro hip hop prevalece, não não, Nenê? O verdadeiro DJ na parada, demorou DJ Nenê nem se toca disco Barulho aí, rapaziada O verdadeiro hip hop presente na cor do sol, certo? E é isso, rapaziada Independente de vizinho De sei lá, das quantas Mas nós estamos aqui presentes Não querem que nós estejam Mas a gente incomoda Porque a gente é chato pra caralho É isso mesmo Meu parceiro DJ Nenê Nos conhece sempre As rodas de break Onde a batida existe Vive o hip hop Mas se dança o break beat Os de verdade, meu irmão Não fizeram pose, não Só vi mano gordo Fina do dentim O Claudião, os DJ Nem os de verdade O resto não viu Não sabe a essência Nem a alma do vinil Ganhou com o nome Não acredito Diz que é DJ Nunca pegou Não toca disco Grafite é arte Nunca foi bichação É visto como crime Muita discriminação Atida o spray O muro Grafiteiro A que segue No rabisco Do caderno Até o final De cada tag Daí porque valeu Irmão A ideia segue Os MC Que prossegue na arte Fazendo rap A profissão Perigo Trazendo o conhecimento O hip hop Vip E mostra o talento A cada letra de rap A cada um Que dança no chão A cada grafite Feito E coração A cada DJ Que mostra o seu talento Como o áfrica Bomba O hip hop É o conhecimento A cada letra A cada um Que dança no chão A cada grafite Feito De coração A cada DJ Que mostra o seu talento Como o áfrica Bomba O hip hop É o conhecimento Sempre foi Sempre vai ser Independente de moda Sei lá O cara é 4 Nós vamos sempre estar lá A rataria No fundo do porão Certo Aqueles que não é lembrado E sempre foi lá Do fundão O rap A resistência No bagulho todo um É o conhecimento O alo É o conhecimento É o conhecimento Ter 겁니다 Ê o É o conhecimento É o conhecimento É unha O acrí sie